Hoje é um dia muito feliz para todos nós, a rede GJP está comemorando 10 anos e para falar da rede, até a expansão com a equipe maravilhosa que nós possuímos, só posso agradecer a todos os nossos colaboradores. E hoje com 15 hotéis, devemos inaugurar mais dois hotéis deste ano, no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, que é um Prod 4 estrelas, e em Confins, vamos inaugurar um Linux 3 estrelas e um Prod 4 estrelas em 15 de dezembro. Então vai estar completo todos os nossos serviços. O que nós investimos até agora já ultrapassa a 500 milhões de reais. Os próximos investimentos devem estar em torno de 200 milhões para até 2018. Hoje nós estamos trabalhando fortemente para 2016 e 2017 chegarmos a 22 hotéis. Em momentos de se falar em crise, a gente não pode acreditar que a nossa crise no país hoje é muito mais moral e, claro, política. Então é muito importante, como fala assim, crise, tira o S e fica a crise. Daí você vai ter realmente sucesso. Então esse é o segredo, é trabalhar mais para enfrentar a crise. E a expansão nós estamos fortemente cada dia pensando em mais hotéis. Falta ainda Natal, falta Fortaleza, falta Manaus, falta Curitiba, falta Florianópolis. Dá para a gente expandir muito ainda. O Brasil tem muito a oferecer e nós temos que trabalhar para realmente gerar emprego e renda para a população brasileira. Parabéns pra você, nessa data feira, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data feira, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data feira, muitas felicidades, muitos anos de vida.